Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouco de história do Brasil e eu vou falar para vocês sobre a crise do sistema colonial, que é o começo da história da independência do Brasil. A crise do sistema colonial é algo que acontece com todas as metrópoles europeias, acontece lá com a França, acontece com a Inglaterra, com a Espanha e também com Portugal, que é o momento em que as ideias iluministas, as mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial, a própria independência dos Estados Unidos, começam a inspirar ao redor do mundo sentimentos de descolonização, vontade de romper com a metrópole. E aqui no Brasil não é diferente. Só que aqui no Brasil a gente tem um agravante, a situação econômica de Portugal era muito terrível desde lá da restauração. Então antes de falar sobre a crise do sistema colonial, vou contar um pouquinho da história dessa crise econômica que Portugal está passando, desde lá de 1640, quando Portugal se rebela contra a Espanha e faz uma guerrinha para, por fim, a União Ibérica. Em 1640, Portugal inicia um conflito contra a Espanha para se separar da Espanha e, por fim, a União Ibérica. É o período em que Portugal recupera a sua independência depois daqueles anos todos, de 1580 a 1640, em que o rei de Portugal e o rei da Espanha foram a mesma pessoa. No caso, o Felipe II, depois o Felipe III, depois o Felipe IV, porque o pessoal é muito criativo para colocar nome nos reis da Espanha. Então essa guerra de restauração é uma guerra custosa para Portugal e que deixa a economia de Portugal um pouco combalida, um pouco prejudicada por causa dos custos da guerra. E ao mesmo tempo que essa guerra está rolando lá na Europa, para separar Portugal da Espanha e, por fim, a União Ibérica, está acontecendo aqui no Brasil também a guerra de expulsão dos holandeses do Nordeste. O Nordeste era a área mais rica do Império Português, a área que gerava mais recursos para Portugal, que vinha do plantio de cana de açúcar e da produção de açúcar. E essa área foi tomada pelos holandeses lá em 1630 e os holandeses, portanto, passaram a produzir açúcar nessa região e o lucro deixou de ir para Portugal. Então Portugal, para recuperar essa região, o Nordeste brasileiro, tem que fazer uma guerra para expulsar os holandeses e essa guerra acontece ao mesmo tempo da guerra de restauração, a guerra lá contra a Espanha. Portanto, são dois conflitos muito custosos que Portugal tem que enfrentar ali num período muito curto de tempo, entre 1640, quando começa a guerra de restauração, e 1654, quando finalmente os holandeses são expulsos do Nordeste do Brasil. Portanto, esses dois conflitos deixam Portugal endividado numa situação financeira complicada e depois de muito tempo ele retoma a sua área mais lucrativa, que é o Nordeste. Mas isso também não significa muita coisa, afinal de contas, o que a Holanda aprendeu no Nordeste brasileiro durante os anos da ocupação, ela acaba levando para as ilhas do Caribe, para as antilhas holandesas, e lá a Holanda começa a produzir um açúcar de melhor qualidade, mais barato que o açúcar português, portanto é um açúcar mais competitivo, e mesmo recuperando o Nordeste, a economia portuguesa não vai se recuperar tão fácil assim desse prejuízo que ela teve com a invasão holandesa. Além disso, Portugal faz uma série de acordos desvantajosos economicamente depois de 1640. Talvez o mais famoso e o principal deles seja o Tratado de Panos e Vinhos, ou o Tratado de Methuen, que acontece lá em 1703 entre Portugal e a Inglaterra, que é um acordo, vocês devem se lembrar, entre Portugal e Inglaterra, para que Portugal venda vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra venda tecidos para Portugal, por isso o nome Tratado de Panos e Vinhos. E esse acordo não foi vantajoso para Portugal, afinal de contas Portugal consumia muito mais tecido inglês do que vendia vinho para a Inglaterra. Então Portugal vive uma situação bastante complicada, não basta as guerras que deixam Portugal endividado, ele também faz acordos que não são vantajosos para Portugal. Para piorar, no século XVIII essas guerras continuam, Portugal está envolvido em vários conflitos, só que agora aqui na América, conflitos para definir as fronteiras em relação à Espanha, da parte colonial de Portugal, da parte colonial da Espanha, e esses conflitos vão acontecendo ao longo de todo o século XVIII, e isso fica manifesto pela série de tratados que são assinados entre Portugal e Espanha para definir as fronteiras aqui das colônias na América do Sul, como o Tratado de Madrid de 1750, que é o que mais ou menos dá a forma do Brasil mais parecida com o que é lá hoje. O Brasil deixa de ser só aquela parte limitada pelo Tratado de Tordesilhas lá de 1494, e com o Tratado de Madrid passa a ter um formato mais ou menos parecido com o que tem hoje, mas isso não significa o fim das guerras. Tem guerra contra os jesuítas, tem guerra contra os guaranis, tem guerra contra os espanhóis, tem outros tratados reformulando o Tratado de Madrid como o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, e esses conflitos acabam gerando problemas financeiros para Portugal, afinal de contas Portugal tem que gastar dinheiro nessas guerras. Como se não bastasse o envolvimento em guerras, que são guerras dispendiosas, a questão dos acordos desvantajosos, Portugal ainda sofre um terremoto arrasador em 1755. Como desgraça, por que é bobagem, Lisboa é quase totalmente destruída no terremoto de 1755, e precisa de recursos para reconstruir Lisboa, para reconstruir a cidade que foi toda arrasada. Algumas pessoas estimam em até 100 mil mortos no terremoto de Lisboa, que aparentemente foi um dos terremotos mais fatais da história, e chegou a um 8 ponto alguma coisa na escala Richter, segundo projeções de algumas pessoas, ou seja, foi um terremoto bastante arrasador. Então olha que situação desgraçada que Portugal está. Tem guerra, tem terremoto, tem acordo desvantajoso economicamente, ou seja, Portugal está bem perdido na sua condição econômica, lá por volta de 1770, quando começa o assunto da aula de hoje. Para tentar sair dessa crise econômica danada que Portugal está passando, desde lá de 1640, um rei chamado Dom José I, que assume o trono em 1750, escolhe um ministro chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, para tentar liderar Portugal durante esse momento de crise, para tentar recuperar a economia portuguesa. O Marquês de Pombal faz parte de um movimento que a gente chama de despotismo esclarecido. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra. O que significa despotismo esclarecido? É quando algum intelectual europeu, no caso o Marquês de Pombal, tenta conciliar, por exemplo, os ideais que estão circulando pela Europa, do iluminismo, os textos lá do Voltaire, do Rousseau, com a manutenção do absolutismo. É para isso que o Marquês de Pombal é escolhido pelo Dom José I, para tentar modernizar Portugal, ao mesmo tempo que ele mantém a centralização política, que ele mantém os ideais do mercantilismo, essas coisas todas. Então isso é meio contraditório, essa coisa de, ao mesmo tempo, tentar empreender uma modernização, mas continuar com símbolos do passado, como a centralização do poder e como a lógica mercantilista na economia. Mas é isso que o Marquês de Pombal vai tentar fazer. Depois que ele vira ministro do Dom José I, ele começa a tomar uma série de atitudes para tentar recuperar a economia de Portugal. Ele começa, por exemplo, a fazer companhias monopolistas para lidar com as colônias aqui no Brasil e ao redor do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, ele cria a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, que são companhias para tentar lucrar mais com o comércio de produtos coloniais, de especiarias vindas da colônia. Ao mesmo tempo, ele tenta lucrar mais com a extração de metais preciosos. Ele cria uma série de mudanças nas regras dos impostos, por exemplo, para cobrar sobre o ouro que está sendo extraído lá na região de Minas Gerais e, sobretudo, sobre o diamante. A partir de 1771, por exemplo, a extração de diamante passa a ser monopólio exclusivo da realeza de Portugal, que é a tal da real extração dos diamantes. Aqui vocês veem uma imagem, por exemplo, lá da época da extração de diamantes. Então, nesse período, o que o Pombal está querendo fazer é aumentar as receitas de Portugal, seja através de impostos, seja, por exemplo, da extração exclusiva de diamantes pela coroa. Outra coisa que o Marquês de Pombal faz, além de tentar aumentar a renda da coroa, é centralizar o poder. Então, por exemplo, acaba com as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias continuaram existindo desde lá de 1530, 1534, até o Pombal extinguir elas no século XVIII. É óbvio que elas já não funcionavam mais do mesmo jeito como elas funcionaram lá naquele período de 1530, 1548, quando elas tinham total autonomia. A partir de 1548, as capitanias hereditárias passaram a se submeter ao governo geral, mas elas continuaram existindo desde 1548. No século XVIII, Marquês de Pombal extingue essas capitanias hereditárias, ou seja, aqueles proprietários que eram donos de terra por herança desde lá de 1534. Agora, as terras deles podem ser divididas pela coroa portuguesa. Para tentar sair da crise, também parece interessante o desenvolvimento de manufaturas. Então, é outra coisa que o Marquês de Pombal tenta incentivar, o desenvolvimento em Portugal de manufaturas que gerem recursos, que gerem riqueza para Portugal. Afinal de contas, Portugal estava importando praticamente todo o produto industrializado, principalmente da Inglaterra, desde lá do Tratado de Methuen, como eu falei. Mas, talvez, o que marque mais a atuação do Marquês de Pombal como primeiro-ministro do Dom José I é a questão da expulsão dos jesuítas, que acontece em 1759. Os jesuítas eram vistos, pelo Marquês de Pombal, como um Estado dentro do Estado português. Eles tinham interesses próprios, eles tinham associações próprias, eles tinham atuações próprias. E isso, muitas vezes, divergia do que era interessante para a coroa. Por exemplo, na educação dos índios. Marquês de Pombal queria tornar os índios completos cidadãos da coroa portuguesa, para, inclusive, usá-los durante as guerras que Portugal estava empreendendo aqui na América contra os espanhóis para definição das fronteiras. Mas isso ia contra o interesse dos jesuítas que tutelavam esses índios e catequizavam esses índios em aldeamentos, em reduções jesuíticas. Esse embate entre o Pombal e os jesuítas acabou levando à expulsão dos jesuítas lá em 1759. Por trás disso, também tinha a lógica de que esses jesuítas que cuidavam da educação na colônia, inclusive lá em Portugal, eles, segundo o ponto de vista do Pombal, educavam o pessoal aqui na colônia mais com interesses religiosos do que com interesses econômicos, interesses desenvolvimentistas. E, portanto, para o Marquês de Pombal, aquilo era um pouco que um atraso para Portugal. Portugal precisava de um outro tipo de educação. Portanto, ele também expulsa os jesuítas com o intuito de mudar a forma educacional de Portugal. Isso tem um pouco a ver com o iluminismo, por exemplo. O iluminismo é um movimento laico, é um movimento que tenta separar o Estado da religião. Então, essa é a parte do esclarecimento, do despotismo esclarecido lá do Pombal. Mas a parte de centralização do poder, a parte de aumentar o controle sobre as colônias, tudo isso faz parte do despotismo, lá do despotismo esclarecido. Percebam que é meio contraditória a atuação do Pombal, porque ele é um sujeito que está ali na passagem do tempo do antigo regime para uma época mais moderna. Então, ele é símbolo desse momento aí em que ele toma atitudes modernizantes, mas, ao mesmo tempo, ele toma medidas bastante arcaicas, características do antigo regime. E daí, o Pombal é aquele cara que estava tentando recuperar a economia de Portugal, tanto que o período em que ele ficou no poder, a gente também chama o período das reformas pombalinas, de tantas mudanças que ele fez para tentar recuperar a economia de Portugal. Mas parece que isso não deu muito certo, inclusive, quando o Dom José I morre em 1777, a Dona Maria I assume como rainha de Portugal, o Marquês de Pombal é retirado do poder. E daí, o alcance das reformas pombalinas é meio limitado para essa mudança quando a Dona Maria assume, e acaba mudando várias das posturas que tinham sido indicadas pelo Marquês de Pombal. Todo o intuito do Marquês de Pombal, portanto, que acabou indo por água abaixo com a Dona Maria I, era revitalizar a economia portuguesa e provocar um dinamismo econômico lá em Portugal. E isso não aconteceu, Portugal continua endividado, continua sujeito ao comércio com a Inglaterra, portanto, as reformas pombalinas tiveram alcance limitado, isso lá em Portugal. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, está acontecendo o tal dinamismo econômico que Pombal almejava lá para Portugal, mas não está acontecendo lá em Portugal, está acontecendo aqui na Colônia. É interessante como a segunda metade do século XVIII é um período em que várias mudanças começam a acontecer aqui no Brasil e a economia brasileira começa a ficar mais dinâmica. Por que isso acontece? Basicamente, por dois motivos. Primeiro que começa a rolar minimamente uma integração regional no Brasil, coisa que não tinha acontecido até o século XVIII e segundo porque começa a ter um mercado consumidor interno aqui na Colônia, coisa que também não existia em larga escala até o século XVIII. Até o século XVIII, até o início do século XVIII, a economia brasileira, a economia colonial, era basicamente voltada para exportação. Era produção, por exemplo, lá de cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, de algodão, lá no Maranhão, de tabaco no sul da Bahia, ali no Espírito Santo, e tudo isso era voltado para o mercado externo, não era uma produção voltada para o consumo aqui na própria colônia. Tudo isso era produzido, embarcado e levado para a Europa, onde seria revendido e dar lucro lá para os portugueses. Com o surgimento da exploração do ouro, em 1693, se encontra ouro lá na região de Minas Gerais, começa uma imigração de gente de tudo quanto é lugar do Império Português e até de fora do Império Português para as minas, na tentativa de ficar milionário achando ouro, e começa, portanto, a ter uma vida urbana ali na região das Minas Gerais. Isso é muito interessante. Enquanto a produção anterior é uma produção rural feita fora das cidades e, portanto, próximo das áreas produtoras de comida, ao mesmo tempo lá que se produzia cana-de-açúcar, se produzia também os gêneros alimentícios que aquele engenho e as pessoas que moravam ali naquele engenho, como o senhor de engenho, os escravizados, os feitores, eles consumiam tudo aquilo que era produzido ali localmente. Agora, na região das Minas, não. Na região das Minas surge um tipo de colonização bastante urbano, porque as pessoas que estão vivendo nessa cidade, elas não produzem alimentos para si mesmas. Elas precisam consumir alimentos produzidos em outros lugares. E o surgimento, portanto, dessa vida urbana na colônia acaba dinamizando e integrando minimamente que seja a economia da colônia, porque é necessário levar gêneros alimentícios lá para a região das Minas. E o que acontece, então? Começam a surgir regiões que vão produzir gêneros alimentícios para levar lá para as Minas. Por exemplo, o sertão da Bahia que vai ter a pecuária. Essa pecuária tem como objetivo levar a carne lá para a região das Minas. A região do Rio Grande do Sul que também vai ter pecuária. E essa pecuária também tem como principal mercado a região das Minas. Para levar esses gêneros alimentícios produzidos em outros lugares para a região das Minas que surgem os tropeiros. inclusive aqui vocês veem um quadro sobre os tropeiros. E esses tropeiros portanto vão levar produtos que são produzidos em outras regiões lá para a região das Minas para que eles sejam consumidos lá. Não só a pecuária como eu falei que tem lá no sertão da Bahia no Rio Grande do Sul mas também a produção de mandiota que acontece em São Paulo e é levada lá para a região das Minas onde é o principal mercado consumidor. Ou seja, começa a rolar uma integração ali regional. Não é uma integração também assim tipo vultuosa não é um negócio que agora a economia brasileira é uma só. Não, continua ainda muito segmentada mas começa a rolar pelo menos alguma integração entre as regiões do Brasil que até então viviam completamente alheias umas às outras. Esse processo de integração regional e surgimento de um mercado interno aqui na colônia é super interessante para explicar porque começa a surgir um dinamismo econômico aqui na colônia. Começa a surgir pessoas endinheiradas não só pela extração do ouro mas pessoas endinheiradas que vivem do comércio por exemplo que vivem de levar escravos do Rio de Janeiro para a região das minas ou pessoal envolvido lá com a pecuária também para a região das minas começa a rolar riqueza acumulada aqui na colônia e não desviada lá para a metrópole. Outra coisa que provoca um dinamismo econômico aqui na colônia é o contrabando de escravos o tráfico de escravos deveria ser feito exclusivamente segundo a legislação da época pelos portugueses eram eles que deveriam ir lá na África e trazer esses escravos aqui para a América e revender tendo lucro na segunda metade do século XVIII ou mesmo antes até principalmente no Rio de Janeiro começam a surgir comerciantes que vão direto lá para a África e compram escravos lá na África e trazem para revender aqui no Rio de Janeiro no mercado de escravos do Rio de Janeiro que inclusive vocês conseguem ver uma imagem aqui do mercado de escravos no Rio de Janeiro esses recursos que até então iam lá para Portugal porque eram comerciantes portugueses que traficavam os escravos os escravizados agora esses recursos começam a ficar no Rio de Janeiro e para a região das minas que começam a ter investidores ali que importam esses escravos do Rio de Janeiro para as minas tendo bastante lucro escravo é um bem caro na época esse recurso fica aqui na colônia não vai lá para Portugal então o que está acontecendo é a acumulação de algum capital também não é nada assim muito significativo mas é algum capital que está ficando aqui na colônia em vez de ser desviado para Portugal beleza então o Pombal não resolveu o problema da crise econômica lá em Portugal mas aqui na colônia a gente começa a ter condições de um desenvolvimento econômico um pouquinho independente dos interesses portugueses e isso é fundamental para entender a crise do sistema colonial por quê? porque se começa a ter uma economia aqui na colônia que é divergente dos interesses portugueses que não é o mesmo interesse que Portugal tem para a colônia começam portanto a surgir interesses de comerciantes brasileiros e esses interesses eventualmente estão em oposição aos interesses de Portugal com essa integração regional com essa interiorização do Brasil com o surgimento do mercado interno começam a surgir portanto interesses locais e esses interesses locais são que vão alimentar os movimentos separatistas que vão rolar a partir da segunda metade do século XVIII percebam que eu falei interesses locais e não interesses brasileiros por que eu disse isso? porque não existe ainda lá na segunda metade do século XVIII início do século XIX uma mentalidade que a gente possa chamar de brasileira o pessoal que está manifestando oposição aos interesses portugueses eles estão pensando muito localmente eles estão pensando nos interesses de Pernambuco e região nos interesses de Minas e região não existe ainda uma identidade nacional não existe na segunda metade do século XVIII um pensamento do que é ser brasileiro na cabeça dessas pessoas se eles não são portugueses o que eles são são mineiros ou pernambucanos ou baianos essa criação essa identidade nacional não existe ainda ela só vai passar a existir lá na primeira metade do século XIX quando inclusive institucionalmente o Brasil já é independente começa a se preocupar com essa construção dessa identidade nacional mas aqui nesse período que eu estou tratando não existe ainda essa identidade brasileira o que existe são interesses e identidades locais e essas identidades locais aparecem nos movimentos separatistas que acontecem no Brasil a partir ali de 1789 com a Inconfidência Mineira que é o primeiro desses movimentos mas antes de eu falar dos movimentos separatistas eu preciso contar para vocês qual é a diferença desses movimentos separatistas com os movimentos rebeldes que já tinham tido até então no Brasil como por exemplo a revolta de Felipe dos Santos a guerra dos mascates esses movimentos de revolta anteriores não cogitavam a possibilidade de separação do Brasil ou das suas regiões em relação a Portugal até porque os interesses das pessoas envolvidas nesse conflito estão muito ligados aos interesses portugueses as pessoas revoltam por causa do aumento de impostos do fiscalismo exagerado de Portugal mas no final das contas a riqueza dessas pessoas que estão se revoltando lá no século XVII no início do século XVIII depende dos interesses dos portugueses a partir da segunda metade do século XVIII com a acumulação de recursos aqui com o surgimento do mercado interno começam a surgir interesses divergentes e agora as pessoas começam a perceber que os interesses da metrópole são contraditórios com os interesses locais inclusive limitam as possibilidades de desenvolvimento local e só aí portanto começam a surgir os movimentos separatistas então o que acontece antes da Inconfidência Mineira os movimentos anteriores é o que a gente chama de revoltas nativistas são revoltas em que não se cogita a separação da metrópole mas a partir da Inconfidência Mineira começam a acontecer esses movimentos que a gente vai chamar de movimentos separatistas ou movimentos emancipacionistas que são dois nomes para a mesma coisa que é quando portanto surge na cabeça das pessoas aqui na colônia que a gente deve se separar de Portugal porque Portugal está nos sacaneando e limitando o nosso desenvolvimento coisas que também são importantes para se entender o movimento separatista além óbvio do surgimento de interesses que são divergentes em relação a metrópole iluminismo que está mostrando para o pessoal ao redor do mundo que se você não concorda com a autoridade se a autoridade te parece despótica é interessante você rever essa autoridade e romper com ela caso necessário ou seja iluminismo dá aí uma teoria para as pessoas que estão cogitando se separar da metrópole uma teoria que justifica inclusive movimentos separatistas que diz que é legítimo sim lutar contra a metrópole e segundo o primeiro desses movimentos que deu certo que é os Estados Unidos os Estados Unidos se tornam independente lá em 1776 e daí ele vira uma chavinha na cabeça das pessoas nas colônias tipo é possível se acontecer nos Estados Unidos a gente consegue fazer em outros lugares aqui por exemplo em Minas Gerais ou na Bahia portanto a independência dos Estados Unidos é o que surge lá no século XVIII mostrando que é possível sim se rebelar contra a metrópole e ser bem sucedido então essas coisas alimentam os movimentos separatistas que acontecem no Brasil a partir da segunda metade do século XVIII vamos falar de três deles que são os três que geralmente aparecem nas provas que é a Inconfidência Mineira a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana três movimentos separatistas aí no final do século XVIII comecinho do século XIX primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre a Inconfidência Mineira é provavelmente a principal marca do movimento é um movimento bastante elitista os envolvidos lá na Inconfidência Mineira de 1789 são membros da elite colonial não são perrapados não são professores de história por exemplo quem são essas lideranças o Tomás Antônio Golzaga que era poeta se ele fosse só poeta talvez ele não fosse endinheirado mas ele também era juiz ele era ouvidor e portanto era um sujeito da elite colonial o Inácio de Alvarenga Peixoto que também era um ouvidor e ao mesmo tempo ele era um grande proprietário de escravos na região do sul de Minas Cláudio Manuel da Costa que era minerador e poeta o Padre Rolim que era filho de contratadores de diamantes ou seja uma pessoa bastante rica e também padre na verdade ele acabou virando padre só para tentar se safar da punição ou seja o movimento da Inconfidência Mineira é um movimento bastante elitista o movimento de pessoas com recursos muito se diz que o sujeito que era o menos abonado digamos assim envolvido na Inconfidência Mineira era o Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier mas ele também não era assim uma pessoa qualquer ele era um alférez da guarda que existia lá em Minas Gerais o alférez é mais ou menos equivalente a tenente hoje em dia ele também não era um completo perrapado ele era uma pessoa que poderia não ser tão rica quanto os outros Inconfidentes mas ele também não era tão pobre assim então o que acontece é que essas pessoas da elite que geralmente eram pessoas endividadas com a coroa por que que aconteciam essas dívidas existiam vários contratos que a coroa fazia com o pessoal lá nas minas por exemplo contratos para se cobrar impostos a coroa vendia o direito de se cobrar impostos para alguém por exemplo vendia por um milhão de contos o direito para se cobrar o imposto sobre a guardente e daí o sujeito que comprava esse direito pagava um milhão de contos para a coroa e começava a cobrar imposto sobre a guardente se ele arrecadasse mais de um milhão de contos o lucro era dele se não ele ficava no prejuízo e era problema dele também e vários desses contratadores portanto de cobrança de impostos eram membros da elite que pagavam a coroa e não conseguiam arrecadar o tanto que pretendiam e portanto acabavam se endividando com a coroa portuguesa esses caras todos aí dessa elite colonial que eu falei para vocês envolvidos com a confidência mineira são sujeitos que estão devendo para a coroa e lá também fruto das reformas lá do Marquês de Pombal começa o interesse da coroa portuguesa de cobrar essas dívidas uma forma de cobrar essas dívidas também era exigindo o cumprimento da meta anual de 100 arrobas de ouro que deveriam ser enviadas para Portugal na forma de impostos anualmente e caso não fosse atingido essas 100 arrobas de ouro poderia acontecer a tal da derrama que era a cobrança de dívidas inclusive com as autoridades coloniais tomando ouro ou outras propriedades de quem devesse dinheiro para a coroa portanto a possibilidade da derrama da coroa portuguesa cobrar essas dívidas que estavam acontecendo lá na região das minas deixou essa elite aí alvoroçada e daí eles resolvem portanto fazer um movimento antes da derrama acontecer para que eles não pagassem os impostos e também para que eles se separassem de Portugal afinal de contas Portugal não estava interessado com o desenvolvimento das minas e sim retirar a maioria de recursos das minas e levar para Portugal mesmo que o pessoal das minas fosse prejudicado com isso começa a surgir um movimento portanto separatista ali na região das minas liderado por essa elite colonial que deve para a coroa mas que começa também a planejar um movimento de separação o problema é que em 1789 um dos envolvidos no movimento da inconfidência um sujeito chamado Joaquim Silvério dos Reis decide que ele vai delatar o movimento e portanto ele procura as autoridades portuguesas procura o governador o Visconde de Barbacena na época e fala para ele que estão conspirando e fazendo um movimento separatista lá na região das minas os líderes todos são presos aqueles caras todos que eu falei para vocês agora há pouco são presos são levados para o Rio de Janeiro onde eles vão ser julgados e lá durante a investigação começam a perguntar quais eram as propostas que eles tinham para o movimento rebelde para depois da separação com Portugal caso ela tivesse dado certo e daí a gente sabe por exemplo que as propostas da inconfidência mineira estabelecer um regime republicano em primeiro lugar clara inspiração dos Estados Unidos por esse regime republicano segundo tentar desenvolver as manufaturas locais as manufaturas mineiras para desenvolver economia local e deixar de ser uma economia voltada para a exportação de matéria-prima e sim uma economia que tem manufaturas que produz riqueza localmente mas ao mesmo tempo por exemplo também era uma característica defendida lá pelos confidentes a manutenção da escravidão afinal de contas vários desses caras eram proprietários de escravos eles eram membros da elite então essas são as características gerais da confidência mineira o movimento elitista que pretendia estabelecer uma república desenvolver manufaturas e a indústria local mas ao mesmo tempo manter a escravidão o pessoal mais rico envolvido com a Inconfidência Mineira acabou sendo condenado ao degredo vocês estão vendo aqui a sentença da Inconfidência Mineira e aquele que parecia ser o menos com menos recursos deles o tal do Tiradentes ele foi condenado a uma pena exemplar a pena dele foi ser enforcado e depois esquartejado e as partes do corpo dele expostas no caminho do Rio de Janeiro até Vila Rica capital das minas a casa dele deveria ser destruída e o lugar em que a casa ficava deveria ser salgado para que nem mato crescesse no lugar mais vai vendo a natureza da pena exemplar do Tiradentes o que a gente chama de pena exemplar é exatamente isso que ela sirva de exemplo para que as pessoas fiquem apavoradas olha o que aconteceu com o Tiradentes a gente não pode fazer revolta eu não quero que isso aconteça comigo e assim terminou em Confidência Mineira ou seja não deu em nada mas ela é a primeira revolta que acontece aqui no Brasil que demonstra esse caráter separatista que demonstra que tem interesses locais e esses interesses são divergentes com os interesses da metrópole o Tiradentes pela forma inclusive que ele foi condenado a morte porque ele foi assassinado executado ele se tornou um marte ele se tornou um símbolo dessa luta contra a metrópole e quando foi proclamada a república o Tiradentes foi alçado a condição de herói nacional foi criado um feriado para ele porque não antes porque não na época do império porque o Tiradentes simbolizava a luta contra a monarquia porque ele era republicano porque ele simbolizava a luta contra a casa real de Portugal que inclusive na época do império os herdeiros da casa real de Portugal agora são a casa real brasileira então durante o império a figura do Tiradentes não foi muito valorizada mas quando é proclamada a república o Tiradentes é alçado a condição de herói nacional surge lá o panteão do Tiradentes na região das minas o local em que ele foi enforcado aqui no Rio de Janeiro vira a praça Tiradentes inclusive com a estátua dele e daí portanto começa a se construir esse mito do Tiradentes como um mártir nacional então em Confidência Mineira no final das contas não deu em nada mas vamos falar de outro movimento que tem quase características um pouco opostas em Confidência Mineira que é a Conjuração Baiana também conhecida como Revolta dos Alfaiates e esse próprio nome já indica porque ele é um pouco diferente da Inconfidência Mineira a Revolta dos Alfaiates é um movimento muito mais popular do que a Inconfidência Mineira a Conjuração Baiana como o próprio nome que eu falei pra vocês disso é um movimento mais popular um movimento de Alfaiates dois dos líderes eram Alfaiates o João de Deus e o Manuel Faustino dois Alfaiates e também tinham duas lideranças que eram soldados o Luiz Gonzaga e o Lucas Dantas e também tinha um médico envolvido um envolvido mais de elite ali da Conjuração Baiana que é o Cipriano Barata que ele era médico e também ele era um notório revolucionário porque ele participa da Conjuração Baiana e de outros movimentos revolucionários posteriores inclusive ele participa do processo de independência do Brasil como um delegado lá nas Cortes de Lisboa mas isso é assunto pra próxima aula o importante então é que esse movimento tinha um caráter muito mais popular lá na Bahia era um movimento de classes mais baixas de soldados de baixas patentes alfaiates pedreiros eles são claramente influenciados pela guerra de independência do Haiti que está rolando lá na época da Conjuração Baiana a Conjuração Baiana é de 1798 e a independência do Haiti começa lá em 1791 e termina se consolida em 1804 mas entre 1791 e 1804 está rolando essa guerra de independência do Haiti a revolução haitiana aqui vocês veem por exemplo uma imagem da revolução do Haiti e a revolução do Haiti ficou famosa porque ela é uma revolta de escravos os escravos lá do Haiti se rebelaram contra os brancos franceses do Haiti e expulsaram botaram os brancos para correr e isso inspirou o movimento da Bahia na verdade isso espalhou meio que o temor nas classes dominantes não só do Brasil como na América Espanhola porque se temia que o outro Haiti acontecesse em outros lugares portanto depois lá da independência do Haiti se espalha um temor de revoltas escravas para os outros lugares para o Brasil tanto o Brasil colônia como o Brasil já independente tem esse medo de que os escravos se rebelem porque o Haiti mostrou o exemplo de revoltas escravas mas vamos voltar à Conjuração Baiana lá na Conjuração Baiana então tem essa inspiração da independência dos Estados Unidos também do iluminismo também tem os interesses locais divergindo com os interesses da metrópole mas também tem essa questão aí da influência da revolução do Haiti qual é o contexto da Conjuração Baiana primeiro contexto é o declínio econômico da Bahia desde que a capital foi transferida para o Rio de Janeiro em 1763 porque o Rio de Janeiro ficava mais próximo da região das minas e portanto era um local mais adequado para o controle da produção de ouro e diamantes a Bahia acabou declinando economicamente a administração toda passou para o Rio de Janeiro e isso acaba provocando um declínio lá em Salvador e na Bahia em geral outra coisa que acontece são crises de abastecimento que passam a acontecer lá na região da Bahia por causa do aumento de impostos por uma série de questões começa a se desabastecer a região da Bahia começa a faltar comida por exemplo então é um momento de carexia de penúria tudo isso portanto acaba motivando o movimento rebelde lá dos alfaiates dos soldados e eles desencadeiam um movimento que tenta tomar o poder e separar a região da Bahia talvez o nordeste um pouco mais de Portugal e esse movimento ficou marcado por algumas características era um movimento republicano era um movimento que defendia o livre comércio era um movimento que defendia o fim da escravidão e daí fica clara a participação de camadas mais populares inclusive de escravizados lutando no movimento e é um movimento que inclui também nas suas pautas melhorias sociais como por exemplo o aumento do salário dos soldados maior remuneração para os artífices urbanos como alfaiates orives sapateiros pedreiros ou seja um movimento que inclui pautas sociais nele coisa que por exemplo lá na Inconfidência Mineira não existiam essas pautas sociais não deu certo esses quatro líderes que eu falei para vocês o João de Deus e o Manuel Faustino que eram alfaiates e o Luiz Gonzaga e o Lucas Dantas que eram soldados eles foram condenados a foca o Cipriano Barata que era um membro da elite ficou alguns meses preso mas depois foi libertado inclusive como eu falei participa de outras revoltas depois disso mas o importante é que a Conjuração Baiana também não deu certo e a última revolta separatista que eu tenho para falar para vocês é a Revolução Pernambucana a Revolução Pernambucana tem características parecidas com a Conjuração Baiana exceto pela parte de ela ser um movimento popular a Conjuração Baiana foi um movimento mais popular e a Revolução Pernambucana foi um movimento que contou com bastante populares mas também com membros da elite então foi um movimento mais diverso mas ela se parece com a Conjuração Baiana porque as causas delas são semelhantes às causas da Conjuração Baiana sobretudo o declínio econômico do Nordeste a produção de cana vai diminuindo ao longo do século XVIII início do século XIX a economia nordestina vai entrando em declínio em geral a transferência da capital para o Rio de Janeiro como eu falei prejudica ainda mais o desenvolvimento econômico do Nordeste e tem a questão da vinda da família real que eu vou falar daqui a pouco para vocês a revolução pernambucana já acontece no contexto da vinda da família real que transfere a capital do império todo português lá de Lisboa para o Rio de Janeiro e o pessoal no Nordeste especificamente lá em Pernambuco acaba percebendo que eles trocaram ser subjugados submetidos a Lisboa para ser submetidos ao Rio de Janeiro e que nada mudou para eles isso não significou mais liberdade econômica nem mais liberdade civil pelo contrário as condições continuam as mesmas só que agora mudou a submissão de Lisboa para o Rio de Janeiro e isso acaba gerando uma revolta lá em Pernambuco um sentimento de que os interesses pernambucanos são divergentes com os interesses da coroa portuguesa quais são as características do movimento pernambucano o que eles defendem eles defendem um regime republicano e portanto as três revoltas separatistas que eu falei para vocês são republicanas defendiam a igualdade de direitos ou seja tem uma pauta social também na revolução pernambucana defendiam a tolerância a tolerância religiosa que é algo interessante que não tinha aparecido nas duas anteriores o estado tem que ser laico que mostra por exemplo a influência do luminismo no movimento da revolução pernambucana mas eles também não falam nada quanto a escravidão a escravidão fica aí meio que por alto nos debates do pessoal lá na revolução pernambucana a revolução pernambucana conseguiu tomar o controle de Pernambuco e se estabeleceu também em outras regiões durante dois meses foi o único movimento portanto que teve algum sucesso militar pelo menos por um tempo muito curto no caso nesses dois meses e daí teve confronto com as tropas leais a coroa portuguesa e o movimento foi derrotado 14 líderes da revolução pernambucana foram condenados à morte foram enforcados o Domingo José Martins por exemplo que é o principal líder ele foi condenado à morte o Frei Caneca que é um nome bastante famoso porque ele vai participar de outra revolução ele foi preso pela revolução pernambucana mas ele não é condenado à morte por ser Frei ele acaba sendo só preso por um tempo depois é liberado e depois ele participa da confederação do Equador que eu vou falar para vocês na próxima aula e por causa da confederação do Equador ele é condenado à morte ou seja também é outro revolucionário de várias revoluções tem um caso assim tipo absurdo de condenação que é o do padre João Ribeiro durante o julgamento dele ele acabou sendo ele acabou cometendo suicídio e ele foi condenado à morte porque ele não podia cometer suicídio como assim ele vai cometer suicídio se a gente nem julgou ele portanto ele foi desenterrado depois de ter sido enterrado porque ele tinha cometido suicídio e o corpo dele foi esquartejado para aplicar a pena que ele merecia segundo o ponto de vista da coroa é um caso muito bizarro esse também tem um caso interessante que é a Bárbara de Alencar que ela é considerada a primeira mulher a ser uma prisioneira política no Brasil porque ela foi presa lá pela revolta de 1817 ela é a avó do José de Alencar o famoso que escreveu Iracema o Guarani eu vou falar dele para vocês quando eu estiver falando sobre criação da identidade nacional aqui no Brasil mas como dá para sacar a revolução pernambucana também não deu em nada as três revoltas que acontecem separatistas aqui no Brasil portanto tem características em comum serem republicanas e não dá em nada mas como eu adiantei agora há pouco falta falar sobre a vinda da família real para o Brasil em 1807 acontece lá na Europa a guerra peninsular que é a invasão das tropas napoleônicas da Espanha e de Portugal o pessoal lá de Portugal se vê numa encruzilhada afinal de contas as tropas napoleônicas são superiores às tropas portuguesas Portugal vai ser invadido e eventualmente o Dom João pode ser preso e inclusive morto e daí portanto o Dom João VI que na época era príncipe regente de Portugal porque a mãe dele a Dona Maria foi declarada louca e portanto ele passou a ser o príncipe regente em nome da mãe ele resolve que numa saída para tentar não ser preso nem derrotado pelo Napoleão nem ceder ao bloqueio continental que ele vai meter o pé de Portugal e fugir com toda a corte para o Brasil que ele vai portanto transferir a capital do império português para o Brasil especificamente para o Rio de Janeiro quando o Dom João VI decide que ele vai vir para o Brasil inclusive tem um quadro aqui do pessoal fugindo de Lisboa para o Brasil a fuga aconteceu entre os dias 25 e 27 de novembro de 1807 pegaram tudo que tinha livro, caixa, documento roupa botaram nos navios e fugiram para cá foi uma fuga até meio desesperada porque as tropas napoleônicas já estavam invadindo o reino de Portugal na verdade em novembro de 1807 mas o interessante é que chegando aqui algumas mudanças começam a acontecer em relação ao Brasil mudanças que o Dom João VI acaba fazendo porque afinal de contas o Brasil vai passar a ser a sede de todo o império então precisam de melhorias aqui na colônia e essas mudanças eu posso reduzir elas a três esferas que eu vou falar para vocês que são as mudanças de natureza econômica as mudanças militares e as mudanças na vida cultural e científica vou começar pelas mudanças econômicas desencadeadas pelo Dom João VI a partir de 1808 primeira mudança Dom João VI põe o pé no Brasil no dia 28 de janeiro de 1808 quando ele faz uma escala em Salvador e daí ele sai do navio que ele está em Salvador bota o pé em Salvador olha para Salvador e decide que ele vai abrir os portos das nações amigas o que isso quer dizer? o decreto de abertura dos portos que a partir de agora a partir do dia 28 de janeiro de 1808 inclusive vocês estão vendo aqui o decreto de abertura dos portos o pessoal aqui no Brasil pode vender os seus produtos para quem eles quiserem e não só para os portugueses eles podem vender os seus produtos para as outras nações desde que essas nações sejam amigas na prática a nação amiga era só a Inglaterra mas isso significa o fim do monopólio comercial do monopólio colonial durante todo o período da colônia os brasileiros só poderiam vender os seus produtos para os portugueses para comerciantes portugueses autorizados pela coroa a partir de agora tem um livre comércio entre aspas porque é só para as nações amigas mas se pode vender para quem você quiser passou um navio inglês querendo comprar cana de açúcar querendo comprar açúcar não tem importância pode vender para eles outra coisa que o Dom João VI percebe quando ele chega aqui é que não tem manufatura nenhuma no Brasil e como trazer produtos manufaturados de Portugal para cá ou da Inglaterra para cá dá muito trabalho vai acontecer na verdade a maioria dos produtos vão vir desses dois lugares mas dá muito trabalho seria interessante portanto incentivar o surgimento de manufaturas aqui no Brasil só que era proibido ter manufaturas no Brasil durante o período colonial para que elas não competissem com as manufaturas de Portugal e que portanto também não gerasse uma riqueza interna aqui no Brasil mas agora a situação é outra agora o príncipe regente está aqui no Brasil portanto a gente vai liberar o surgimento de manufaturas a partir de 1808 inclusive tem diminuição de impostos para importação de matéria-prima maquinário agora está liberado produzir riquezas aqui no Brasil inclusive o Dom João VI acaba fundando um banco quando ele chega aqui no Brasil e a função desse banco é auxiliar no desenvolvimento dessas manufaturas brasileiras é emprestar dinheiro para quem queira estabelecer uma manufatura essas manufaturas portanto poderiam ir lá pegar empréstimos nesse banco que é o Banco do Brasil fundado em 1808 e com isso estabelecer as suas indústrias com esse dinheiro emprestado do governo e daí está tudo muito bom tudo muito bem as manufaturas do Brasil vão começar a se desenvolver o Brasil vai começar a crescer só que não por que só que não? porque a Inglaterra enquanto o Dom João VI fugiu para o Brasil ficou responsável pela defesa do reino de Portugal são soldados ingleses inclusive a defesa toda de Portugal é entregue a comandantes ingleses que vão defender o reino de Portugal da invasão do Napoleão em troca a Inglaterra espera algumas coisas como retorno dessa ajuda que ela está dando para Portugal para defender o reino de Portugal das tropas napoleônicas e daí chega a Inglaterra sorrateiramente e começa a tramar acordos com o Dom João VI que o Dom João VI se vê forçado a assinar esses acordos são dois eventualmente eles aparecem até como um que é o tratado de navegação e comércio e o tratado de aliança e amizade eventualmente vocês podem até ver a expressão tratado de navegação comércio aliança e amizade como se fosse um só mas na verdade eles são dois dos dois de 1810 o que são estabelecidos nesses acordos entre Portugal e Inglaterra no tratado de navegação e comércio são estabelecidos os impostos que os produtos ingleses vão pagar para entrar no Brasil e é super interessante que depois do tratado de navegação e comércio ficou estabelecido que os produtos ingleses vão pagar 15% de taxa para entrar no Brasil os produtos portugueses 16% e os produtos das demais nações amigas 24% olha que beleza os produtos ingleses pagam menos impostos para entrar no Brasil do que os produtos portugueses e além disso os produtos ingleses são mais competitivos são de melhor qualidade então ninguém vai comprar produto de Portugal nem de outra nação vai comprar só produto inglês e daí o mercado brasileiro começa a receber uma quantidade absurda de produtos importados da Inglaterra desde então por causa desse acordo do tratado de navegação e comércio que prejudica os comerciantes portugueses em favorecimento dos comerciantes ingleses afinal de contas o Dom João precisava retribuir a forcinha que a Inglaterra está dando na guerra peninsular outro tratado que eu falei para vocês é o de aliança e amizade também de 1810 e nesse tratado é super interessante que se estabelece lá as relações da defesa de Portugal e também do Brasil pela marinha inglesa mas em troca a Inglaterra exige que Portugal se comprometa a começar a coibir o tráfico de escravos o tratado de aliança e amizade é o primeiro acordo em que aparece lá ainda como Portugal a limitação a futura limitação do tráfico de escravos a Inglaterra já está pressionando em 1810 para acabar com a escravidão no Brasil no final das contas o Brasil se separou de Portugal ainda demorou mais aí 78 anos para abolir a escravidão mas enfim já tem um documento lá indicando que isso vai acontecer no futuro e esse documento é o tratado de aliança e amizade o resultado desses dois acordos o tratado de aliança e amizade de navegação e comércio é que as tentativas todas de desenvolver a manufatura com a criação do Banco do Brasil e empréstimo para quem quer abrir sua fabriquinha aqui no Brasil elas vão dar em nada porque afinal de contas agora esses tratados facilitam a entrada de produtos ingleses como os produtos ingleses são baratos e de boa qualidade ninguém vai querer comprar um produto brasileiro de uma manufatura qualquer o pessoal vai continuar consumindo produtos ingleses e isso vai meio que sufocar essa indústria que poderia ter surgido no Brasil com as propostas do Dom João VI e a última coisa que o Dom João VI faz que tem a ver com motivos econômicos motivos econômicos e políticos no caso é a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e ao Gaves e isso acontece em 1815 que é quando o Dom João VI decide que o Brasil não vai ser mais nem formalmente colônia politicamente o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um Reino Unido juridicamente em pé de igualdade com Portugal então desde que o Dom João VI chegou tem duas coisas aí que marcam fins de coisas importantes do período colonial abertura dos portos que marca o fim do monopólio comercial do exclusivo colonial e a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido que juridicamente portanto o Brasil deixa de ser uma colônia continua ainda ligado a Portugal mas não é mais uma colônia então são essas as coisas que eu falei para vocês que estão relacionadas às mudanças econômicas desencadeadas pelo Dom João VI quais são as questões militares que o Dom João VI acaba empreendendo quando ele chega aqui primeiro que ele começa a abrir escolas militares que a gente pode dizer como são as primeiras universidades digamos que surgem aqui no Brasil mas também tem a atuação do Dom João VI em guerras que estão acontecendo aqui na América primeira coisa que o Dom João VI faz assim que ele chega aqui no Brasil é mandar tropas para invadir a Guiana Francesa pô professor mas por que a Guiana Francesa porque Portugal está em guerra com a França Portugal está sendo invadido pela França irei como resposta portanto as tropas portuguesas e brasileiras aqui no Brasil vão invadir a Guiana Francesa e durante um tempo inclusive a Guiana Francesa ficou ocupada por tropas portuguesas sendo a tal província de Cayena uma região administrada pelos portugueses durante um tempo fazendo parte digamos do Brasil mas o que marca mesmo a atuação militar do Dom João VI já aqui no Brasil é a guerra cisplatina primeira guerra cisplatina porque depois vai ter a segunda em 1811 começa lá no Uruguai onde hoje é o Uruguai na época era a Banda Oriental uma guerra para o Uruguai se separar da Espanha do domínio espanhol quem lidera essa guerra lá no Uruguai é o general Artigas e ele consegue expulsar as tropas espanholas lá da região da Banda Oriental que hoje é o Uruguai o Dom João VI vendo tudo aquilo pensa interessante agora que ele surgiu uma uma regiãozinha ali bem enfraquecida que não é da Espanha mais então bora lá invadir e anexar aquilo Brasil então em 1816 o Dom João VI manda as tropas portuguesas e brasileiras invadirem a Banda Oriental e o resultado disso é a anexação da Banda Oriental ao Brasil quando o Brasil se torna independente em 1822 o Uruguai vai junto com o Brasil o Uruguai é uma província no caso a província cisplatina vai junto com o Brasil e em 1825 vai rolar a segunda guerra da cisplatina que é quando essa província do Brasil já independente resolve que quer se separar do Brasil e acontece essa guerrinha de independência do Uruguai o que é muito triste o Uruguai teve que fazer duas independências para uma valer e conseguir finalmente a sua independência primeira da Espanha e a segunda do Brasil e para bancar tudo isso isso também significou aumento de impostos afinal de contas quem tem que bancar essa guerra toda é a galera aqui no Brasil Portugal está envolvido com as guerras napoleônicas está envolvido com as guerras lá na Europa então quem banca essa brincadeira militar do Dom João VI na Guiana e também no Uruguai são impostos brasileiros o que significa um aumento significativo de impostos aqui na colônia e depois de 1815 nem mais colônia na verdade e a última coisa que eu tenho para falar para vocês relativa a atuação do Dom João VI é a vida cultural e científica que acaba começando digamos assim quando o Dom João VI chega aqui no Brasil afinal de contas não existiam instituições de ensino oficiais não existiam instituições universitárias de pesquisa aqui no Brasil e isso começa a acontecer depois que o Dom João VI chega afinal de contas o Brasil precisa se tornar a sede do império todo precisam ter melhorias aqui primeira coisa que o Dom João VI faz em 1808 é fundar o Jardim Botânico que é hoje o Jardim Botânico do Rio de Janeiro porque isso é uma coisa relevante porque o Jardim Botânico é um lugar de aclimatação de espécies no Jardim Botânico do Rio de Janeiro o pessoal vai começar a plantar em condições observáveis plantas que podem ser economicamente lucrativas para ver qual se adapta ao clima do Brasil e qual pode dar lucro no futuro então o Jardim Botânico surge como uma instituição de pesquisa também ligada à economia também ligada ao interesse de se encontrar plantas que são economicamente relevantes porque passam a ser produzidas aqui no Brasil porque elas se dão bem com o clima brasileiro outra coisa que o Dom João VI funda aqui no Brasil em 1810 é a Biblioteca Nacional que é fundada com os livros que foram trazidos lá de Portugal durante a fuga e um pouco depois também chegam mais livros de Portugal e isso vira o fundo originário lá da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro além disso tem o surgimento da imprensa no Brasil até 1808 era proibido qualquer tipo de publicação de jornais aqui no Brasil e em 1808 com a chegada do Dom João VI aqui no Brasil surge a imprensa oficial que depois vai se tornar a imprensa nacional como existe até hoje e ela começa a publicar o primeiro jornal publicado no Brasil que é o jornal oficial que é o jornal que divulga lá as ações do Dom João VI aqui no Brasil mas tem o surgimento da imprensa pouco tempo depois vão começar a surgir outros jornais óbvio que ainda tem censura controle do Dom João VI mas vão começar a surgir jornais aqui no Brasil isso é interessante porque agora a gente começa a ter uma imprensa que se não exatamente livre pelo menos é uma imprensa e tem duas missões artísticas que vem pro Brasil também no período que são bastante interessantes porque trazem artistas escultores pintores intelectuais não só artistas mas também intelectuais pesquisadores como botânicos zoológicos e vão começar a produzir trabalhos sobre o Brasil primeira dessas missões é a missão francesa que chega aqui em 1816 que foi a missão francesa vários artistas ligados ao Napoleão lá na França que pintavam quadros do Napoleão que enfim retratavam assuntos políticos que eram da área de influência do Napoleão e contavam com a preço do Napoleão quando o Napoleão cai e a monarquia é restaurada esses artistas ligados ao Napoleão se veem em situação política meio complicada afinal de contas eles eram muito identificados ao regime que tinha acabado de cair e daí eles resolvem que é uma boa ideia meter o pé lá da França e procurar um lugar para eles ficarem tranquilos produzirem as obras deles sem a perseguição política que eles teriam lá na França pedem ajuda para o Dom João VI que a cara acha uma boa ideia patrocinar a vinda desses artistas para eles pintarem quadros para eles produzirem obras esculturas relacionadas ao Dom João VI e à família real mas já aqui no Brasil e daí vem a missão francesa lá em 1816 essa missão francesa cria a escola real de ciências grandes artes e ofícios que depois acaba virando o museu no final das contas acaba virando o que hoje em dia é o Museu Nacional de Belas Artes e lá começa a ser ensinada pintura aqui no Brasil esses artistas começam a produzir obras relevantes sobre a natureza brasileira e quem são os principais nomes desses artistas da missão francesa? Nicolas Antoine Tonnet um pintor que inclusive vocês podem ver uma obra dele aqui do Tonnet mas talvez o principal nome seja o Jean-Baptiste Debré ou simplesmente Debré um dos principais artistas desse período que pintou vários quadros inclusive eu já mostrei quadros dele nessa aula quando eu mostrei por exemplo a imagem do Dom João VI foi o Debré que pintou aquele quadro do Dom João VI mas o Debré era um pintor lá na França identificado ao Napoleão inclusive aqui vocês veem um quadro que ele pintou do Napoleão distribuído com decorações e ele chega aqui no Brasil e começa a pintar sobre a sociedade sobre a natureza da colônia e ele produz várias aquarelas bastante famosas por exemplo essa daqui do índio usando arco e flecha o Debré vira um dos pintores mais conhecidos desse período da permanência do Dom João VI no Brasil e ele começa junto com o Tonnet a dar aula lá no que hoje é o Museu de Belas Artes enfim começa-se a produção artística de quadros aqui no Brasil e logo em seguida tem a missão austríaca em 1817 a missão francesa chega em 1816 e em 1817 chega a missão austríaca a princesa Leopoldina uma princesa austríaca casou com o Dom Pedro filho do Dom João VI depois futuro Dom Pedro I ela casou por procuração e daí ela já está casada e precisa vir para o Brasil para encontrar o marido dela o Dom Pedro que está aqui no Brasil e quando ela vem em 1817 da Áustria ela traz uma série de pesquisadores e de artistas pintores junto com ela que é conhecida como a missão austríaca quais são as pessoas importantes austríaca além óbvio da princesa Leopoldina e ela mesmo era uma intelectual inclusive esteve bastante envolvida na independência do Brasil na próxima aula eu falo dela com mais detalhe quando eu falar da independência do Brasil mas junto com ela vieram o Thomas Ender por exemplo um pintor que vai retratar paisagens aqui do Brasil inclusive vocês veem uma paisagem aqui do Rio de Janeiro pintada pelo Thomas Ender dá para ver ali a igreja da glória mas sobretudo vão vir dois pesquisadores um botânico e um zoologo que vão começar a produzir material relativo à fauna e à flora brasileira que são o Von Martius o botânico e o Von Spix um zoologo e eles vão começar a produzir material classificar catalogar a fauna e a flora brasileira e isso é bastante importante porque é o primeiro esforço tirando lá um breve período em que os holandeses fizeram um esforço de catalogação da fauna e da flora brasileira esse vai ser o primeiro trabalho de maior dimensão a estudar a fauna e a flora brasileira com os intelectuais que vieram junto com a missão austríaca junto com a princesa Leopoldina bom pessoal basicamente isso era tudo que eu tinha para dizer para vocês sobre esse período em que a colônia entra em crise em que estão se criando as circunstâncias que vão levar a independência do Brasil espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não deixem de curtir esse vídeo não deixem de se inscrever no canal e na semana que vem a gente tem mais uma aula falando sobre independência do Brasil bom pessoal abraço foi um prazer revê-los e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma